Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Guys, hoje eu vou estar ensinando a vocês aqui uma coisa que eu não trouxe antes no canal e tenho certeza que não tem nenhum outro canal aí, que é como depositar via criptomoedas no csgo.net. Mais específico, hoje eu vou ensinar a vocês a depositar via TRX, que tem a menor taxa aí das criptomoedas atuais e cai super rápido, mano, beleza? Mano, é o seguinte, mano, estamos aqui no csgo.net, TRX o que seria? Seria essa moedinha aqui, ó. Você vai já chegar aqui e colocar código amigo e colocar o valor, eu vou colocar um dólar aqui, um dolinho e vamos colocar em continuar aqui. Mano, aqui, ó, vai dar um confirma e ele vai te aparecer um negócio aqui que se você nunca mexeu com as criptomoedas, você não vai nem saber o que é. Vai te aparecer aqui um monte de número, letra. Mano, é o seguinte, você tem o tempo aqui, ó, 11 horas pra pagar, o valor que você vai ter que pagar aqui, beleza? Ah, não, isso daqui é o rate, tá? Isso daqui é o rate da moeda, o valor que você vai ter que mandar pra eles, beleza? Que vai dar isso daqui, um dólar. Seguinte, manos, você vai ter que ter carteira em algum site aí de, como que eu posso dizer, de criptomoedas. Eu indico a Binance, se você não tem nenhuma outra, eu tenho a Binance, eu tenho a MetaMask, eu tenho o Ronin, eu tenho várias carteiras aqui, tá ligado? Eu vou usar a Binance, que é um site aí, binance.com, você pode cadastrar e utilizar de graça aí, velho, tá ligado? Não precisa pagar nem nada, você vai lá, verifica o somente de dados certinho. E você pode depositar via cartão de crédito, via depósito bancário aqui, ou, é, cara, qualquer outro jeito aí, você pode, se você já tiver criptomoedas, você deposita aqui, ó, via real. Você pode depositar o USD, euro, tá ligado? E aquilo, tem depósito via Pix, tá ligado? Certinho aqui, você veio aqui, depositou, minha conta não tá verificada aqui, porque aí eu não consigo depositar via Pix, eu deposito só via criptomoedas, mas eu recomendo você verificar, tá? Aí você vai vir aqui em carteira e adspot. Quando você depositar aqui no site, ele vai tá mostrando pra você aqui o seu valor em reais, beleza? O meu tá em dólar porque eu já converti. Você vai tá mostrando aqui em reais o valor. O seguinte, pessoal, esse tutorial aqui é mais pra quem tá querendo fazer aí a parte aí de 50, sem depostar aí pra ganhar faquinha, ganhar C9, e quer depositar várias vezes sem ficar pagando muita taxa, tá ligado? Por quê? Porque pra depositar aqui o mínimo é 100 reais, beleza? Pra você conseguir converter, você tem que depositar pelo menos 100 reais, se for BRF. Se você tá pegando criptomoedas de qualquer outra forma, tirando de algum site e tal, aí sem problema, o mínimo é 10, é... Recomendo você colocar 10 dólares aqui, pra poder converter, mas se for menos não tem problema não, tá ligado? Eu tenho aqui 7 dólares em BNB. Como... Ah, coloquei 100 reais, como que eu faço, cara? Você vai ser o seguinte, colocou 100 reais, você vai vir aqui, ó, trade converter, beleza? Vai escolher aqui BRL, vai escolher a criptomoeda que você quer, que é a criptomoeda, no caso, a TRX que eu tô ensinando, e... que é Tron, né, o nome, na verdade. Deixa eu ver aqui... TRX, cadê? Tá, beleza, não vai ter TRX aqui na bilância, não tem como converter pra TRX na bilância. Triste, mas você pode fazer o seguinte, converte pra dólar, não tem problema, o STT, beleza? É... Converteu aqui, ó, 100 reais, converteu aqui, é... Vai ser o que vai dar, não vai dar, porque eu não tenho 100 reais na minha conta, tá ligado? Vai dar erro. É, deu erro. Se você tentar converter menos, vai falar que o fronte é o mínimo é 100. Beleza, você converteu, vai acontecer o que? Quando você converter, você vai vir aqui na sua, sempre na sua Fiat Spot, na sua carteira, e vai mostrar aqui que você tem seu saldo, no caso, o meu tá em BUSSD em vez de SD, mas você vai ter seu saldo aqui, diferente, beleza? E o que você vai fazer agora? É, é o seguinte, você vai clicar aqui em Trade, Avançado, beleza? Pode usar o clássico, mas eu prefiro o Avançado. Clicou aqui, você vai estar conseguindo... Lembrando, lembrando, é mínimo 10 dólares pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, beleza? Ah, eu depositei menos de 10 dólares, o que eu faço? Pra você comprar menos de 10 dólares com criptomoedas, você vai ter que clicar aqui, ó, converter pequenas pontinhas, você vai pegar a criptomoeda que você depositou, vamos dizer, 7 dólares de Dogecoin, e converter pra BNB, que é o único jeito de comprar com menos de 10 dólares aqui, é com BNB. Ele vai converter todo o seu saldo pra BNB, cobrando uma taxa de 1 centavo ali, mais ou menos, beleza? Beleza? Lembrando, só pode fazer isso uma cada 6 horas no dia, tá? Então, faz uma vez só, aí a cada 6 horas, e se for como tiver menos de 10 dólares, converte pra BNB. Aí você converteu pra BNB, o que você vai fazer? Tá em Avançado aqui, ou você tá com o SDT, tanto faz. Você entrou aqui no Avançado, isso daqui é exemplo da Binance, tá, pessoal? Exemplo da Binance, se você usa outra carteira ou outro tipo, melhor ainda, eu uso a Binance. Ó, entrou aqui, você vai procurar aqui a TRX, que é a criptomoeda que eu tô indicando. Você vai escolher se quer comprar ela como dólar, se você quer comprar ela como Binance dólar, se você quer comprar ela como BNB, que foi o que a gente colocou ali, tá ligado? Então eu vou escolher BNB, e aqui tem o valor dela. E, guys, aqui eu já posso colocar, posso vender se eu quiser eu comprar, vou colocar o máximo aqui. Se eu quero comprar dela, vai dar 85 TRX. Você vai ver que eu vende BNB, que são 7 dólares, e vou comprar. Ó, deu um errinho aqui, eu acho que eles aumentaram o limite, não pode ser, não pode ser menos de 10 dólares nem por criptomoeda. Beleza, eles aumentaram o limite, antigamente dava. Então vamos para o seguinte, já que não pode mais, vamos, deixa eu pensar aqui, um minutinho. Seguinte pessoal, acabei de ver aqui, eu vou ter que depositar mais 3 dolinhos, já vou mostrar pra vocês. Eu uso uma outra carteira aqui que é de criptomoedas que se chama Metamask, beleza? É uma carteira aqui de atalho, eu não esqueço o nome, de extensão, tá ligado? Uma extensão. Como você vai depositar criptomoeda aqui no site? Eu vou ensinar a vocês. Você vai escolher a criptomoeda que você quiser, se não tiver, você vai clicar em depositar aqui. Opa, peraí que abriu alguma coisa. Vai clicar aqui em casa inteira, Fiat Spot, se for da Fiat Spot, é criptomoeda, né? Você vai escolher aqui depositar. E você vai escolher a criptomoeda que você quer aqui, beleza? Pode escrever aqui, exemplo, TRX, qualquer, tem quase todas aqui. Beleza, vou escolher o BNB, que vai ser a mesma. E você vai escolher a rede que você está usando. Se não sabe, dá uma pesquisada aí, se colocar a rede errada, você não vai receber seu dinheiro, tá? Eu uso a Binance Smart Chain, vai aparecer aqui minha carteira e vou depositar aqui. Agora, exatamente aqui, mais 3 dólares pra gente poder comprar ali, beleza? Vou depositar aqui, 0. Essa aqui é a carteira que eu uso, pessoal. Opa, tá, coloquei 2,0, aí tá, eu tô viajando. É 0,01X. Prevendo aqui, e vamos esperar, tem a taxinha. E só esperar cair, guys. Guys, transação de BNB é muito rápida, é muito fácil, por isso que eu sempre gosto de fazer via BNB, beleza? Transação super rápida e fácil aí, velho, só esperar aí uns 3 minutinhos, já cai aqui. Ó, já saiu da carteira, quer dizer que já tá chegando aqui a qualquer momento e chegando eu volto com você, beleza? Tem 7 aqui, vai ficar 10. Pessoal, já chegou aqui, eu enviei um pouco a mais, até acabei enviando dinheiro demais. Chegou 12 dólares aqui e agora que eu tenho os 12 dólares eu vou vir aqui. O seu pode ser USD, pode ser a criptomoeda que for aqui que aceite aqui, beleza? Senão você vende pra dólar igual eu mostrei pra vocês. Ah, eu quero vender uma criptomoeda, como que eu faço? Vamos dizer que você tinha aqui 12 dólares em Bitcoin. Você vai vir aqui, vai escolher o Bitcoin, tá ligado? Vai escolher o Bitcoin e o USDT e vai vender aqui, beleza? E vai colocar a venda e vai aguardar vender. Normalmente na hora, às vezes demora uns 2 minutinhos, mas foi isso. Você tá com seus dolinhos aí, seus USDT, você vai procurar o TRX, o USDT, e vai comprar, e eu vou procurar via BNB, porque eu tenho BNB, né? E eu vai vir aqui, ó, e comprar, beleza? Você pode escolher o preço aqui, só que aí demora um pouquinho mais. E vai comprar aqui, ó, vai dar pra eu ir comprar. Na verdade, eu vou comprar aqui menos, eu vou comprar só... A gente só precisa ali de... Quantas TRX que a gente precisa, guys? A gente precisa de 11 TRX, cara. Eu vou comprar aqui... Qual se eu compro? Vou comprar aqui... 20 TRX, guys. Comprei 30 TRX aqui. Não, melhor comprar 20 TRX. Comprei 20 TRX. Ah, não posso, verdade, guys. Tem o mínimo de compra. Então eu vou comprar aqui 100 TRX, tem o mínimo de 10 dólares. Isso que é o ruim da Binance, cara. Não dá ainda. Seguinte, pessoal. Descobri aqui, ó. Realmente, antigamente eu podia fazer trocação de BNB porque é valor. Agora tem o mínimo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vender meu BNB aqui pra USD, beleza? Vou vir aqui, escolher BNB e USD. Vou vender. Vou vender, beleza. 10 dólares. É o mínimo que eu preciso comprar. Vendi. Na hora que apareceu a segunda mensagem, foi vendido. E agora eu vou lá no TRX e vou comprar o TRX aqui no USD. Bora lá comprar 10 dólares de TRX. Porque, ó. Se não tá comprar menos, não vai, beleza? Tem que comprar 10 dólares. Infelizmente, na Binance é assim. Tem outras plataformas melhores aí, cara. Quem quiser saber, ó. Comprei meu canal secundário lá. Que é focado em criptomoedas, beleza? É... Só pedir... Tem na descrição aí. E, mano. Só esperar agora a ordem de compra ser feita. Ah! Fiz a ordem de compra. Tá demorando muito. Não chegou. O que eu faço? Mano, vem aqui, ó. Carteira. Tá ligado? Fiat Spot. Se você fizer a ordem de compra e não comprou ainda, você clica aqui, ó. Em cima da moeda que você usou. E você cancela aqui a ordem de compra. E já vai lá e faz de novo, beleza? Às vezes dá para o Guimera. Às vezes aqui, se você comprar, foi embora. Aí você escolhe aqui, ó. Cadê? TRX do CDT. Aí eu vou escolher uma aqui. Eu vou escolher essa daqui. E eu vou comprar aqui 10 dólares. Foi a primeira linha. E não foi a segunda. O pessoal vende rápido. Às vezes acontece mesmo, tá? O pessoal vende rápido. Eu dou a mesma coisa. Vou lá. Cancelo. Estou com o Itaú aberto. Vou botar o F5 aqui. Cancelei. Vou escolher outra aqui. A gente não precisa ficar uma hora esperando, né? E comprei. É, hoje está difícil, ó. Normalmente não é assim. Também depende da criptomoeda, né? TRX já é mais complicado. Não tem tanta gente vendendo ali. Vamos escolher outra aqui, ó. Vou escolher a de cima aí. 10 dólares. Comprei. É a primeira criptomoeda que eu tenho que fazer 4 vezes aqui, pessoal. TRX é... Ou às vezes é porque tem muita... Ah, foi comprou. Vai. Comprou. Foi. Às vezes tem muita gente usando. É porque realmente, cara, TRX é capitalizado com menos taxa, né, guys? Beleza. Eu fiz tudo isso daí. Tem aqui 10 dólares TRX. Tenho 118 TRX aqui. E eu vou vir no CSGONESC aqui agora. Vou copiar esse endereço aqui, ó. Beleza? Copia certinho. Se você errar uma letra, você perdeu dinheiro. Você vai vir aqui na TRX. Vai vir em saque. Você vai inserir o endereço aqui, ó. Vai colocar rede TRX, beleza? Que é a rede TRON. Vai colocar quantia. Exatamente, beleza? Quantia vai ser 11.47. Não coloca menos. Não coloca mais. Tem que ser exatamente essa quantia. E a taxa de rede 1 TRX aqui inclusa, beleza? Então, ó. Quantia recebida. Então, com a taxa de rede, eu vou ter que colocar 1 a mais, guys. Tá vendo aqui, ó? Lembra disso, ó. Taxa de rede inclusa. Coloquei 1 a mais. Vai chegar 11,47 pra ir lá. E eu tô enviando 12, beleza? 1 TRX tá aí... TRX hoje. Não sei. TRX hoje. Tá aí... 45 centavos de taxa. Então, não tá ruim, não, cara. Tá ligado? Você pode fazer vários depósitos aí. E ir pra cair praticamente na hora. Deve super rápido. Vamos dar o saque aqui. Eu, como tem a Binance, eu vou ter que colocar meus dados aqui. Vou colocar tudo certinho. Já volto com você, beleza? Pronto, pessoal. Foi aqui. Fiz aqui concluído. E, mano, só aguardar agora, velho. Normalmente, TRX demora poucos segundos pra cair. Mas, às vezes, pode demorar um pouquinho mais. Depende de quantas pessoas tá aí usando, né? A network da TRX, cara. E só esperar eu tinha 3 dólares aqui. E já, já cai aí pra gente, cara. Super rápido. Com taxa baixíssima. E aquilo, mano. Primeira vez, você pode dar uma apanhada aí, velho, pra fazer. Eu nunca tinha depostado de Binance aqui. Eu uso Exchanges, que é um pouco mais avançado, assim, na parte de criptomoedas, tá ligado? Tentei usar um meio que seja fácil de todo mundo entender usar, que é a Binance. Isso aí é bem seguro. E, pessoal, aquilo, cara, eu vou começar um canal secundário aí. Tô começando ele já, né, de criptomoedas lá. Quem quiser aprender um pouquinho mais lá vai ter alguns ensinando, algumas dicas aí, algumas coisas que eu vou aprendendo e ensinando pra vocês também, beleza? E, manos, é isso. Poder postar várias vezes aí, cara. Utilize esse método TRX. A taxa baixa comparada a qualquer outra criptomoeda é rápido, beleza? É mais baixa que a taxa do cartão muitas vezes aí. E só o problema é que se você usar, tipo, a Binance da vida aí, você vai ter que depostar pelo menos aí 50 reais, beleza? E, se for via card, via real ainda 100 reais. Mas, aí, você vai poder depostar várias vezes aí, sem problema nenhum. Não tem limite de depostar aí via criptomoeda. E, mano, criptomoeda é aquilo, né, mano? É sempre bom ter aí, cara. Muita gente gosta. E, sem certeza aí que muita gente quer ter criptomoeda guardada. Mano, vamos esperar cair aqui. Vai demorar um pouquinho, hein? Um minutinho aqui. E, caindo aqui, eu já volto com vocês. E, agora, são exatamente 8h53. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra cair aí. Normalmente, quando eu deposito outras cripto aí, cai em meia hora. Mas, depende aí do cheque lá. TRX, normalmente, mais rápido. Eu creio que os 5 minutinhos no máximo. Já caiu. Acabou de cair aqui, ó. Certinho, caiu pra gente aqui, manos. E, manos, bem simples, bem rápido, bem fácil. E, código amigo. Um dolinho agora há pouco aqui. E, manos, é isso. Vamos pegar esse um dolinho aqui. Vamos tacar aqui. 200 dólares, quem sabe a gente ganha. Acho que não, difícil. Mas, é aquilo, né? Vamos tentar a sorte. E, manos, é isso, velho. O vídeo ensinou vocês a depositar via criptomoeda TRX aí, pra ser mais específico, no CSGO.net. Em breve, eu trago de outras criptomoedas aí. É isso. Espero que tenha ajudado. Sei que é meio confuso, mas... É nóis. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí, você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta.